Eu vou rezar Eu vou rezar, vou pedir ao Senhor Pra você, meu amor, viver sempre em meu lar Sem você pode crer, vou sofrer, vou chorar Sou capaz de morrer se você me deixar Nada com você pra mim é tudo Tudo sem você pra mim é nada Pertenço a você e você pertence a mim O fim do nosso amor será meu fim Nada com você pra mim é tudo Tudo sem você pra mim é nada Pertenço a você e você pertence a mim O fim do nosso amor será meu fim Eu vou rezar, vou pedir ao Senhor Pra você, meu amor, viver sempre em meu lar Sem você pode crer, vou sofrer, vou chorar Sou capaz de morrer se você me deixar Eu vou rezar, vou pedir ao Senhor Pra você, meu amor, viver sempre em meu lar Sem você pode crer, vou sofrer, vou chorar Sou capaz de morrer se você me deixar Se você me deixar Se você me deixar Se você me deixar Jovem 31 Amém.